Saber qual a expectativa da senhora para essa CPI e se a senhora acredita, qual é o objetivo da criação dela? Olha, eu acho que os bolsonaristas propuseram essa CPI para tentar desviar os focos dos crimes pelos quais o Bolsonaro está respondendo. Tanto para a Justiça, para o TSE, para a Polícia Federal. E agora a gente vai ter a abertura da CPMI, da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro, onde os bolsonaristas serão minoria. Então eu acho que para ter um palco próprio, um espaço em que eles possam tentar aglutinar a sua própria base política e eleitoral, tentar criminalizar os movimentos sociais, tentar constranger o governo Lula, criaram essa CPI. E o relator em especial, ele tem um objetivo eleitoreiro, ele quer adiantar as discussões das eleições em São Paulo. Só que ele tem um desafio para isso, porque o tema é a CPI do MST e ele quer estender o tema para o MTST, algo que é ilegal. A Constituição Federal era bastante clara, na criação do CPI tem que ter tema delimitado. A gente não pode, pela vontade dos membros, alterar qual é o seu objetivo de discussão. Então eu acho que ali tem uma confluência, né? Daqueles que são financiados pelo agro, daqueles que são financiados pelo agro, que cometem crimes ambientais, que fazem grilagem de terra, que invadem terras indígenas, para tentar passar por cima daqueles que lutam pela reforma agrária, pelo direito de plantar alimentação saudável no Brasil, em que há mais de 30 milhões que estão passando fome. A gente vai bem tranquilo para essa CPI, porque já aconteceram outras três CPIs do MST na história, no Congresso Nacional. Nenhuma levou absolutamente nada. O movimento não acabou. Muito pelo contrário, ele só faz encantar, engajar novas pessoas. E voltou a colocar na ordem do dia um tema que talvez estivesse um pouco esquecido, que é a necessidade da reforma agrária no Brasil.